Parece que nós estamos tomando posse no dia de hoje, está todo mundo feliz. Devemos lealdade absoluta a esse povo que está muito bem representado aqui agora. Nós estamos tudo presidindo! É isso mesmo! Sempre! Não vai soltar energia do leite condensado para a gente. Vai ter que ser feio! Meus amigos do Paraná, prezado Ratinho, que eu me estimo muito grande, em especial pelo teu pai, que desculpe com você, é o fruto dele. Prezado prefeito, te conheço há pouco tempo. Meus amigos políticos, não façam nada sozinhos. Vocês que chancelam as nossas propostas, ou nós aqui no Executivo, sancionamos e chancelamos o que vem de você. Nunca, realmente, se entregou tantas obras na parte do esporte, como o Marcelo estando à frente da Secretaria de Esporte. Aceleração para nós aqui pronto! Aceleração para nós aqui pronto! Estou muito feliz de estar aqui e termino como sempre o nosso Brasil acima de tudo e o nosso Deus acima de todos.